Por cá, o ex-companheiro de Cristina Ferreira deu uma entrevista exclusiva à revista Flash, onde garantiu que o caso de violência doméstica, no qual está envolvido, ainda não ficou resolvido. António Casinhas pretende recorrer da sentença que diz ter sido excessiva. A sentença já foi decidida no Tribunal Judicial da Oeiras, mas o caso de violência doméstica, que junta António Casinhas e Alexandra Roque, parece não ter fim. A revista Flash falou com o ex-companheiro de Cristina Ferreira, que deixou claro que o caso não está resolvido. Vou mesmo recorrer da sentença. Isso é um facto. Para António Casinhas, a pena é excessiva e acredita que foi prejudicado pela justiça. Houve situações muito graves, no meu entender. Houve dois pesos e duas medidas. Eu também fui agredido verbalmente, tal como a minha família, e isso não foi tido em conta. O que o juiz mais teve em conta foi o facto de Alexandra ter sido chamada de amante, o que numa primeira fase foi um facto. Não entendo em que é que isso pode ter contribuído para agravar a minha pena. Isto desgasta, mas não fica por aqui. É mesmo para repor a justiça que os recursos servem e já conversei com os meus advogados nesse sentido. Ainda que se sinta injustiçado com a decisão do tribunal, Casinhas mostra-se disposto a colaborar com a justiça. Tudo vai seguir os caminhos legais. Espero que tudo se resolva pelo melhor e não vou desistir. Para além do apoio dos pais António e preciosa Casinhas, o empresário também conta com a importante ajuda de Cristina Ferreira. A Cristina será sempre a mãe do meu filho e a nossa relação está normal, como sempre. Nada mudou. De maneira a evitar problemas, António Casinhas garantiu ainda que não se voltará a aproximar de Alexandra Roque. Nunca mais me vou aproximar de Alexandra. Aliás, nunca mais tive qualquer tipo de contato com ela. Está completamente fora de questão. Não faz qualquer sentido. Apesar do momento difícil que atravessa, Casinhas continua a ter o filho Tiago como prioridade, com quem faz questão de passar os próximos dias quentes de verão. Para a semana, volto para o Algarve com o Tiago. Como ele está de férias, é sempre bom aproveitar esse tempo para estar com ele e fazer um programa em família.